Oi gente, vim aqui no começo do vídeo pedindo pra vocês ficarem até o final, pra vocês não terem nenhuma dúvida, pra vocês esclarecerem tudo que vocês tenham em mente, porque é muito simples, mas ao mesmo tempo vocês podem ter alguma dúvida ali, outra aqui, então fica até o final do vídeo antes de você comentar alguma coisa, e aí sim, se você não tiver entendido algo, deixa aqui nos comentários que eu estarei disposto a te ajudar, ok? Então vamos logo começar o vídeo, chega de enrolação. Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje é super legal, porque eu tenho certeza que vocês gostam desse tipo de nicho, que é ensinando vocês a assistirem a fazenda de graça no seu celular 24 horas por dia, com máxima qualidade, e sério gente, esse método tá incrível. Sim gente, eu já trouxe um vídeo como esse aqui pro canal, ensinando vocês a assistirem a fazenda, mas muitas pessoas não estão conseguindo fazer com aquele método, e como aquele vídeo teve uma certa repercussão, uma boa visibilidade, pensei, por que não trazer uma parte 2 desse vídeo com um novo método melhor e maior? Pra quem não sabe, a fazenda é o reality show da Rede Record, que mostra o lado desconhecido de 20 participantes que são testados em tarefas típicas do meio rural, e assim como todo reality show, tem direito a muita briga, confusão, desentendimento, festas, e serve muitos memes, como todo reality show mesmo. Fica até o final do vídeo para você descobrir esse segredinho de amigo que eu estarei compartilhando com vocês, eu tenho certeza que vocês irão gostar muito, confie em mim. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, porque esse método só está liberado apenas para os inscritos. Se você não for inscrito no canal, você não vai conseguir ir assistir a fazenda, então se inscreve rapidinho, não vai durar nem 2 minutos da sua vida, não vai durar nem 10 segundos, sério, é muito rápido. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que estão todas linkadas aqui na descrição do vídeo, e compartilhe muito esse vídeo com seus amigos, ok? Então é isso gente, chega de enrolação e vamos conferir o vídeo! Bom gente, antes de começar o tutorial, é muito importante que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos que eu estarei postando aqui. Tem vários tutoriais incríveis, e fazendo isso você vai conseguir assistir a fazenda 24 horas por dia, porque o link é corrompido, o link é bloqueado e liberado apenas para os inscritos. Então se você não é inscrito, você não vai conseguir assistir a fazenda, tá bom? Então já se inscreve aí no canal, ative o sininho, é super rápido, coisa de 5 segundos, é de graça, não paga nada e também não vai cair o seu dedo, tá bom? Sem contar que você ficará por dentro de todas as novidades aqui do canal e sempre tá tendo tutorial e dicas incríveis aqui, que eu tenho certeza que vocês irão gostar muitíssimo, tá bom? Então não se inscreva de se inscrever, porque o link é bloqueado apenas para os inscritos. Depois disso, vocês irão entrar no box de informações, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, e terão links aqui, que como eu falei pra vocês, são bloqueados apenas para os inscritos. E tem dois links aqui, que são transições ao vivo, tá bom? Da Twitch, que pra quem não sabe, a Twitch é uma plataforma de streaming, tá bom? Pra vocês assistirem coisas ao vivo, na maioria das vezes jogos, só que na Twitch tá tendo uma transmissão ao vivo para assistir a Fazenda 24 horas por dia, que é incrível, com qualidade maravilhosa, tá bom? Sério, gente, vale muito a pena, eu deixei até dois links aqui, é bem raro sair do ar, tipo, quase impossível de sair no ar desse método, tá bom? Porém, eu deixei dois links, porque se um der certo, o outro vai dar certo, e eu vou estar mostrando pra vocês que tá funcionando tudo perfeitamente, tá bom? Então, eu vou entrar aqui no primeiro link, por exemplo, ou no caso aqui, você direcionado para o aplicativo da Twitch, não é necessário você baixar, tá bom, o aplicativo no seu celular. Eu falei pra vocês, não é necessário vocês baixarem o aplicativo no celular de vocês, só é necessário caso você queira assistir na televisão, caso você queira transmitir para assistir na sua Smart TV ou Chromecast. Recomendo você baixar e entrar no link que está aqui na descrição do vídeo, você faz uma conta super rapidinha, tá bom? Muito fácil e muito prática, e aí você já vai conseguir assistir entrando no link que está aqui na descrição do vídeo. Mas caso você não queira baixar o aplicativo, tudo bem, é uma opção sua, é só você tocar no link que está aqui na descrição do vídeo, você será direcionado para o site da Twitch pelo navegador do seu celular, e você vai conseguir assistir a Fazenda. Eu não vou tocar aqui no Play, porque senão vai sobrepor o áudio, tá bom? É uma norma de segurança daqui do iPhone mesmo, então vai sobrepor o áudio, mas está funcionando tudo perfeitamente, vocês conseguem assistir com qualidade ótima, sem travamento, é incrível, de verdade, o meu está pausado aqui para não dar esse problema para vocês, tá bom? Então está escrito aqui, ó, que está ao vivo, aqui tem o chat que vocês podem conversar com o pessoal que está assistindo, bom que vocês podem fazer novas amizades, criar estratégias de votação, falar o que você está achando das conversas, enfim. Só é uma câmera, tá bom? Já vou adiantando para vocês agora, que é só uma câmera, mas com essa câmera você consegue fazer uma panorama toda pela casa, porque ela sempre vai mostrando lugares que está tendo mais aglomeração, mostra todo mundo da casa fazendo as tarefas, conversas, tretas, quem está dormindo, quem está acordado, mostra tudo, gente, tudo mesmo, muito bom, que aqui você consegue se atualizar tudo de quando não está tendo a Fazenda ao vivo no programa de noite, tá bom? Vocês podem assistir 24 horas por dia, não importa o momento, não importa a hora, não importa quando, vocês podem assistir, tá bom? E eu vou entrar agora aqui no segundo link para vocês verem que está funcionando também, da mesma forma, eu entrei no primeiro, agora estou entrando aqui no segundo, vai fazer o carregamento, ó, está aqui, ó, passando agora em outra câmera, como vocês podem ver, está passando aqui a Luísa, ela está conversando com alguém, está se arrumando, e aqui aparece que a Fazenda ao vivo, 24 horas Full HD, com imagem, enfim, gente, vocês podem seguir aqui quem está fazendo a transmissão para vocês ficarem mais atualizados, nessa câmera aqui tem 2 mil pessoas, então provavelmente essa câmera aqui está melhor, então vão aí mudando as câmeras para vocês verem o que está acontecendo, qual vai ser a sua câmera de preferência, se é do link 1 ou do link 2, mas sério, gente, é da mesma forma que mexe, você só vai tocar no link e vai ser direcionado para o site ou para o aplicativo da Twitch para assistir a Fazenda com a qualidade, sério, gente, está incrível, é um dos métodos melhores que eu vi atualmente, eu fiz um vídeo anteriormente, dando vocês a assistirem a Fazenda, só que eu acho que esse método que eu estou trazendo hoje está bem melhor, principalmente por ser bem raro de sair do ar, bem difícil de sair do ar mesmo, então esse daqui é o melhor método atual para vocês assistirem a Fazenda, tá bom? 24 horas por dia no seu celular e não importa se Android ou iPhone, tá bom? Então todo mundo pode baixar aqui esse aplicativo ou entrar no link para assistir, tá bom? Então é isso, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, lembrando que o link está bloqueado apenas para os inscritos, então se inscreve aqui embaixo para vocês conseguirem assistir. Ao mesmo tempo que eu estou me sentindo feio, eu estou me sentindo bonito, mas eu estou feia, eu sei. Não tem importância nenhuma isso que eu falei com o vídeo, vamos continuar? Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu estarei te ajudando, ou me mande uma mensagem lá na DM, no direct do Instagram, que eu estarei ajudando vocês a resolu... Que palavra foi essa? Vocês a resolverem os seus problemas para vocês terem a melhor experiência possível com o vídeo, ok? Não esqueça do seu like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, lembrando que o método está disponível apenas para os inscritos, tá bom? Se você ainda não for inscrito no canal, você não vai conseguir assistir o reality. É isso, gente, muito obrigada por assistir até aqui, até o próximo vídeo e fui!